Franciele e Cristina Nogueira, de 34 anos, e o namorado dela foram brutalmente assassinados no meio de uma rua no Capão Raso. O crime foi em fevereiro do ano passado. Os suspeitos foram presos e o julgamento começou agora à tarde. A nossa equipe falou com a mãe da vítima. Depois de um ano, ainda é impossível segurar as lágrimas. Uma mãe que chora por justiça. Ela me abraçou na última vez e disse que me amava. Falou pra mim, desculpa mãe. Eu não tô conseguindo sair dessa situação, dessa vida. Ela falou desculpa. Por isso que eu não quero ficar aqui te dando dor de cabeça. Em fevereiro do ano passado, ela perdeu seu bem mais precioso. Viu a filha de 34 anos ser assassinada. A violência foi tanta que o velório aconteceu com o caixão lacrado. Quando eu fui pro ML, eu não tive coragem de ver minha filha. Eu não tive coragem de ver minha filha. Quem liberou o corpo dela, quem reconheceu, foi meu ex-marido. Nas fotos, Franciele e Cristina Nogueira, de 34 anos, estavam felizes. Veio morar em Curitiba com um namorado. E aqui, sua vida mudou. Eu falei pra ela, minha filha, se você não quisesse ser internada, mas fica aqui em casa. Eu trabalho. Eu não vou deixar as coisas pra você. A mãe vai te ajudar. Ela falou, não consigo. Aí ela disse pra mim assim, mãe, ela ficou dois dias na minha casa. Mãe, eu tô com ansiedade de usar, vontade de usar droga. Ela falava pra mim. Foram os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa que investigaram a morte de Franciele. Um mês depois do crime, os policiais conseguiram prender duas pessoas. Ao serem levados até a delegacia, eles confessaram participação do crime. Não se mostraram arrependidos. Chamou a atenção da polícia. A crueldade é empregada por eles. A defesa vai pedir pena máxima para os homens que tiraram a vida de Franciele. Dois assassinos que mataram friamente duas pessoas com requintes de crueldade, inclusive, colocando fogo nas vítimas, apedrejando. Esperamos pra esses atrozes, covardes assassinos uma pena de aproximadamente 30 anos para cada uma das vítimas. Difícil mesmo vai ser ficar frente a frente com os criminosos. Meu coração, eu não tenho meu coração, já de desejar o mal pra eles, desejar a mesma morte, que eles sejam mortos, principalmente dessa forma. Não, eu não desejo isso pra eles. Eu desejo que eles pagam perante a justiça. Dona Edjandia espera agora traçar um novo caminho na vida depois que perdeu a filha aos 34 anos. Eu era uma pessoa bem alegre. Confesso pra você. Hoje eu sou uma pessoa muito triste. Minha vida tá indo. Com muita dor no meu coração. Muita, muita. Eu jamais imaginava que eu ia perder um filho, uma filha dessa forma. Isso é ogunho. Em Castle. Então eu tenho meu coração. Eu fizer uma pessoa maiseedana, Pode ainda não ser graça. Eu sei que o tamanho sempre** em como elas vieçam, Tchau, tchau.